Seis horas e vinte e dois minutos, eu começo esse bloco infelizmente falando sobre mais um caso de violência contra a menor aqui em Manaus. Dessa vez foi na Zona Leste. A vítima é um adolescente de 14 anos de idade que segundo o depoimento sofria abusos há quase sete anos. O suspeito, mais uma vez, é o padrasto. 32 anos de idade ele tem. Ele foi preso depois da denúncia do menor na delegacia. E olha só, uma das irmãs da vítima desse rapaz de 14 anos de idade ainda chegou a relatar lá na delegacia também que já havia sofrido uma tentativa de abuso pelo mesmo homem, o padrasto. De acordo com a polícia, os abusos aconteciam desde que o menino tinha sete anos e ficava sob a guarda do padrasto, enquanto a mãe da criança não estava em casa. Foram quase sete anos de abuso até que o adolescente tivesse coragem para relatar o que estava acontecendo para os familiares. Então eles vieram até o 30º Distrito Integrado de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. Foi aí que as investigações tiveram início. Durante todo o processo, uma das irmãs chegou a relatar que também tinha sofrido uma tentativa de abuso sexual por parte do padrasto, quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Quando o irmão contou esse fato, claro que somou, ela lembrou do seu passado e também relatou que também sofreu esse abuso. Isso conta tudo nos autos policiais. Foi um outro elemento que somou muito a esse inquérito policial para que pudéssemos culminar na manhã de ontem com a prisão do abusador. O guardador de carros de 32 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão no bairro São José, na zona leste da capital, e foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Que absurdo, né? Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de cometerem arrastões na zona norte aqui da nossa capital. O trio usava uma Kombi para fazer esses assaltos. Ornildon de Souza Vasconcelos, de 22 anos, e Edson dos Santos Brito, também de 22, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, suspeitos de assaltar várias pessoas pela zona norte de Manaus. A polícia conseguiu localizar os suspeitos depois de rastrear um dos celulares roubados. A vítima, que ainda foi agredida por um dos criminosos, entrou em contato com os policiais e informou a localização dos bandidos. E eles foram presos na Avenida Francisco de Queiroz, já no Conjunto Manoa. Durante essa abordagem, os elementos demonstraram certo nervosismo, onde foi encontrado um revólver de calibre .38 durante a abordagem e dois celulares provenientes de produto de roubo. Os criminosos usavam esta Kombi para cometer os assaltos. Além de celulares roubados, os policiais também encontraram com os suspeitos este revólver com munições, sendo uma deflagrada. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Todos foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. Os adultos também vão responder por corrupção de menores. A empresa de processamento de dados do Amazonas quer o apoio dos deputados estaduais para a conclusão no projeto Amazônia Conectada. É um projeto do governo federal. Entre as metas, olha que bacana, levar internet para o nosso interior. O diretor-presidente da empresa de processamento de dados Amazonas, Prodan, Guilherme de Moraes Silva, apresentou durante sessão de tempo da Assembleia Legislativa do Amazonas, projeto de ampliação da rede de telecomunicação que visa atender a região amazônica. A começar pelo Amazonas, com serviço de rede de dados para o interior, com a mesma qualidade da capital. A instalação da infraestrutura de telecomunicação apresenta um orçamento de 1 bilhão de reais. 500 milhões de reais deste orçamento será repassado pelo governo do estado. Segundo o diretor-presidente da Prodan, o valor destinado pelo governo não sairá dos cofres públicos, será repassado por meio de captação de recursos. Além de nós idealizarmos o projeto, atuarmos na instalação, nós estamos atuando também na captação de recursos. Em nome do governo do Wilson Lima, nós já tivemos reuniões com a bancada do Amazonas, a bancada federal. Tivemos com os oito deputados federais e os três senadores lá, levando carta para pedido de emendas impositivas e emendas de bancada, no valor de 60 milhões para que a gente possa investir no projeto. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Aleã, deputado Serafim Correia, aprova a iniciativa. Bom que a Amazônia fique inteiramente conectada. Hoje os municípios do interior têm muitas dificuldades na conexão. Se até em Manaus nós sofremos, você imagina no interior. Portanto, essa é uma boa notícia. A sessão foi uma proposta feita pelo deputado Adjunto Afonso. Tem essa possibilidade, nada mais justo do que convidar aqui o diretor do Prodã, que é quem vai coordenar esse trabalho a nível de governo. No próximo bloco, Câmara de Vereadores de Manaus cria a comissão para receber denúncias de candidatos a conselheiros tutelares. Agora são seis horas e 27 minutos. A gente volta já já. A gente volta já.